Olá, sejam todos muito bem-vindos. Nesse vídeo eu vou brincar um pouquinho com vocês, certo? Usando geometria, na verdade um sistema bem interessante, né? Que chama Padrões de Moiré, certo? Para a gente encontrar aproximações racionais de números irracionais, como por exemplo o número π, certo? A razão entre o diâmetro, entre a circunferência, na comunidade de circunferência e o seu diâmetro, tá? A gente sabe que o comprimento de uma circunferência é 2πr, o diâmetro é 2r, tá? Então a razão entre essas duas distâncias, né? Dá um número irracional que não pode ser escrito como uma razão de dois números inteiros, ok? Por exemplo, π é escrito como 3,141592 e por aí vai com infinitos números decimais, tá? Porém, a gente pode criar aproximações sucessivamente boas, tão boas quanto se queira, por exemplo, tomando mais dígitos, certo? A gente pode usar o π igual a 3, é uma aproximação bem grosseira, a gente pode usar π igual a 3,14, que para muitas aplicações é razoável, mas existem outras muito famosas e até melhores do que 3,14, como por exemplo, π igual a 22 sétimos, tá? Então assim, essa aí é uma excelente aproximação racional do número π, tudo bem? Mas eu vou tentar explorar um pouco essas aproximações, mostrar elas aparecendo aí naturalmente com um padrão geométrico muito interessante. Então me acompanha aqui que eu vou explicar que padrão geométrico é esse aí dos padrões de Moiré, eu vou usar padrões unidimensionais, são bem simples de entender. Imagina que você tenha, por exemplo, um número, um número, vamos lá, um número racional, que e ele é dado pela razão de dois números inteiros, ok? Então eu tenho um m sobre n, tá? E esse tal que m e n pertencem aos números inteiros, tá? Então se isso acontece, então dois números inteiros, m e n, tiro a razão deles e a gente tem o número racional q, tá? Então por exemplo, vamos usar aqui como exemplo um número racional q igual a 3 meios, tá? Então tem um 3 com número inteiro, dois números inteiros, então a gente tem esse número racional, tá? 3 meios, 1,5 que tem uma representação decimal finita, certo? A gente consegue então escrever esse cara com um número finito de algarismos, tá? Ele é escrito como essa razão de dois números inteiros e a gente consegue criar um padrão geométrico associado a eles, a esse número aqui, tá bom? Então que padrão geométrico é esse? Então comece aqui do seu zero, certo? E aí eu vou fazer duas fileiras de pontos, tá? Duas fileiras de traços, por exemplo. Eu vou fazer certos traços vermelhos, opa, vamos aqui deixar mais fino esse traço, eu vou fazer traços vermelhos associados ao número 3 a cada 3 unidades de comprimento. Vamos fazer aqui um primeiro traço vermelho aqui, que é o 3, um segundo traço, aqui 3, um terceiro traço aqui, quatro traços, tá? Então a cada, tem um outro traço aqui, certo? Então a cada 3 unidades de comprimento eu faço um traço vermelho, percebam aqui. E agora eu vou fazer traços associados ao denominador também. Vamos colocar aqui associado ao 2, a gente vai fazer agora traços azuis a cada duas unidades de comprimento. Então, aqui na distância 2 temos um traço, na distância 4 temos um outro traço, na distância 6 temos aqui um outro traço, distância 8, distância 10 e distância 12, certo? Então a gente tem agora um certo padrão de traços vermelhos a cada 3 unidades de comprimento e traços azuis a cada 2 unidades de comprimento. Agora percebam uma coisa que é muito interessante, a gente poderia começar as duas aqui do zero, certo? Foi nosso ponto de referência para ambas as sequências de traços, então você começa do zero e aí você tem aqui o 2, o 3, o 4, nada acontece, né? Eu tenho uma listra azul, uma vermelha e uma azul. Porém, quando eu tenho o 6, algo muito interessante surge. A gente tinha as linhas coincidindo no zero e no 6 a gente volta a coincidir. E elas voltam a coincidir de novo aqui no 12, tá? Esse 6 e esse 12 na verdade são múltiplos comuns de 3 e 2, ou seja, o MMC, o mínimo múltiplo comum entre 3 e 2, que é o 6, passa a ser a distância na qual essas duas listas coincidem. Então elas começam juntas no zero, elas coincidem no 6, tá? Se a gente tinha o MN, a gente teria que essa distância aqui é uma certa distância, um certo padrão, vamos colocar um período T dado por MN, certo? Ou seja, olhando por cima você tem M distância, uma distância M OK? E a gente tem N listras, né? E é quando você tem uma distância N multiplicada por N listras você tem esse período MN. E aqui embaixo você tem o contrário, você tem uma distância N, certo? E você tem M listras, tá? Então você tem 3 listras à distância 2 e eu tenho 2 listras à distância 3. Dessa forma que você consegue reproduzir com ambos os padrões de listras vermelhas e azuis você consegue reproduzir um período, tá? Mas isso aí só acontece porque Q é um número racional, tudo bem? Se Q for um número irracional o que que acontece? É impossível representar Q com uma razão de dois inteiros. E se não existe essa razão de dois inteiros não existe um múltiplo comum racional, tá? que admita essa distância M com N listras ou uma distância entre duas listras sucessivas N multiplicado por M listras, tá? Então esse tipo de padrão aqui que vocês estão observando de 2 e 3 ele só acontece para números racionais. Se o número não é racional como por exemplo pi certo? Não existe tá? Então pi ele é irracional logo não existe M N inteiros tá? Tais que pi é igual a M sobre N certo? e se não existe essa representação racional de M de pi não vai existir essa periodicidade de listras tudo bem? Então basicamente isso aqui é o que eu estou falando para vocês eu estou representando aqui essa forma de escrever um número com uma razão de dois inteiros com um padrão geométrico que você pode observar certo? E agora gente basicamente o que a gente pode fazer aqui? Eu vou tentar procurar então uma aproximação será que a gente conseguiria encontrar uma forma aproximada de escrever pi como uma razão de dois inteiros? Eu sei que uma forma exata não existe mas a gente pode sim procurar formas aproximadas sejam tão boas quanto se queira tá? Então isso que a gente vai fazer aqui a gente vai desenhar traços e à medida que esses traços forem coincidindo a gente consegue criar padrões tá? Criar frações que consigam aproximar o número pi tá? Então isso aqui eu vou fazer computacionalmente tudo bem? Porque é mais prático de eu fazer e mostrar para vocês porém vocês poderiam fazer simplesmente tomando uma circunferência medindo o diâmetro medindo o comprimento de circunferência e traçando ali distâncias com o compasso por exemplo tá? Ou marcando aí na terra tá? Experimentalmente é claro você está suscetível a erros experimentais porém assim para termos de educativos termos de investigação desse tipo de fenômeno eu acho que ele satisfaz bastante a sua necessidade então sigamos adiante agora com esse nosso notebook aqui um notebook feito em python para a gente conseguir observar aqui os nossos padrões tá? Então primeiramente eu vou usar aqui o numpy que é uma biblioteca numérica tá? pouca coisa que a gente vai acabar usando tá? e uma biblioteca gráfica para a gente criar gráficos com essas listrinhas aqui que eu mostrei para vocês na mão vocês vão ver aqui sendo mostrado no gráfico feito por um programa que vocês estão vendo aqui o código cont para começar o numpy ele tem um salvo o número pi dentro dele e aí vocês conseguem ver com bastante nos decimais então 3.14 15 9265 3589 por aí vai tá? eu só sei de cabeça a gente até a sexta casa decimal que é 14 15 9 2 tá? e até aqui tá tudo perfeito então a gente tá falando aqui de uma parte em 1 milhão tá? então assim realmente é uma precisão bem razoável que a gente pode tentar começar a procurar com esse padrão geométrico tudo bem? então esse padrão aqui o que que eu vou fazer aqui pra vocês? então eu criei uma função que me cria esse padrão aqui de morrer tá? eu vou começar do número a até o número b tá? posso começar do 0 ao 10 por exemplo e de passos de 1 em 1 certo? e aí eu vou criar uma certa figura tá? vou comentar aqui rapidinho o que eu vou fazer com vocês e basicamente o que a gente vai desenhar aqui? a gente vai fazer traços de pi em pi como se fosse marcar o comprimento da circunferência e traçar com compasso essa distância certo? e por outro lado a gente vai traçar números inteiros tá? de 1 em 1 que seria um raio e o pi tá? então a ideia é eu vou traçar de 1 em 1 como se fosse algum raio e traçar o pi e ver quando há uma coincidência tá? reforçando que a coincidência é sempre aparente não pode existir uma coincidência perfeita e eu vou mostrar isso acontecendo certo? e a gente vai traçar várias listas quando elas coincidirem a gente tem uma aproximação de pi então vamos lá isso aqui foi feito né? então eu vou fazer desde esse padrão de moir que é esse padrão aqui desde 0 tá? 23 tá? e eu vou mostrar pra vocês porque eu faço de 0 a 23 que tem um motivo bem interessante então vamos lá aqui o marco que é o primeiro padrão aqui de 0 a 23 então você tem aqui de 1 em 1 eu tenho um traço azul tá? então do 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 12, 15, 6, 22 certo? e aqui em vermelho a gente tem um padrão aqui de pi em pi distâncias tá? então olha só essa primeira essa primeira lista aqui vermelha ela tá um pouquinho depois do 3 tá? então essa boa coincidência tem a ver com o fato de que pi pode ser aproximado com 3 com um grau assim da aproximação razoável né? então essas listas estão próximas mas elas não estão absolutamente coincidentes tudo bem? tanto é que quando você passa para a segunda lista a distância separa terceira lista aumenta quarta lista aumenta sexta sétima a sexta aqui tá um pouco antes tá? mas observe a coisa muito legal que na sétima lista olha só você tem que olha aí aumenta ao máximo a sua tela e você vai observar essa lista aqui a sétima lista com a distância pi e a vigésima segunda com a distância inteira elas são quase que coincidentes gente então olha só a gente conseguiu dessa forma mostrar que existe né? uma aproximação racional muito boa para pi certo? e para mostrar essa razão você tem que contar quantas listras né? ou seja 22 listras aqui inteiras dividido por 7 então 22 sétimos é uma aproximação de pi muito boa né? você vê que aqui é quase coincidente deixa eu diminuir um pouquinho mais e observe que isso é quase coincidente certo? e que esse padrão aqui do 0 até o 22 ele é quase periódico tá? ou seja colocamos aqui do 0 até o 23 agora vamos para o próximo ciclo de 22 tá? vamos lá do 22 até o 44 45 certo? começa ali do 22 que a gente tem 23 24 isso aqui separado 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 44 voltou certo? o padrão que você vê nessas linhas ele é quase igual ao que você vê aqui em cima certo? ou seja esse padrão aqui ele é periódico mesmo vamos olhar para mais um padrão aqui embaixo esse padrão que você vê do 66 até o do 44 desculpa até o 67 também ali repete de novo olha 66 44 22 tudo coincidente e esses padrões aqui também extremamente parecidos ok a gente tem quase um padrão periódico aqui certo? com poucos para você não consegue ver a olho nu pelo menos a irracionalidade do pi para essa aproximação ou seja essa aproximação aqui de 22 sétimos que é equivalente a 44 14 avos ou 66 21 avos são o mesmo racional e outras formas de escrever certo? é uma ótima forma de escrever pi de fato se você tomar 22 sétimos e subtrair de pi o erro que você tem olha só aparece na terceira casa decimal ok? então realmente é uma aproximação muito boa para pi né? então se você tomar aqui 22 dividido por 7 olha você tem lá o 3,14 aí teria que ser 15 e aparece 28 ou seja realmente só aparece de 1 milésimo tá? na terceira no terceiro dígito tudo bem pessoal? então é tá então tem um pequeno erro que você só deve conseguir detectar se você olhar muitos padrões periódicos tá? então o primeiro ele é quase periódico quase igual ao segundo quase igual ao terceiro mas se você for ali lá no décimo período tá? olhar isso aí 10 vezes você deve conseguir observar uma coisa diferente então indo lá do 220 até o 242 olha só que interessante essas linhas que antes eram quase que coincidentes você agora consegue ver uma separação entre as duas e a a linha coincidente ela passou a vir aqui pro começo certo? ou seja há um erro que vai acumulando de tal forma que esse período aí ele vai mudando um pouco onde ele vai aparecer certo? ou seja a gente passa a ter um refinamento da sua aproximação que agora na 0,22 passa a ser 223 dividido por 71 tá? então essa agora passa a ser uma aproximação mais razoável mais adequada de pi né? 223 dividido por 71 é 3,1408 tá? então a gente passa de um erro que estava na terceira casa decimal e passamos aqui para a quarta casa decimal o erro agora fica de 0,0007 tá? então a gente diminui um pouquinho que tem a ver com esse erro aqui sendo acumulado tudo bem? então olha só que interessante né? padrão geométrico é linhas sendo traçadas e onde elas coincidem te dão aproximação racional de pi certo? então coisa bem interessante aqui a gente pode olhar agora um pouco mais ainda né? a gente olha lá no décimo muda um pouco mas a gente pode olhar aqui até o o quinquagésimo né? o período número 50 tem 22 vezes 50 até 22 vezes 51 mais 1 certo? e aí a gente pode olhar muitos outros padrões coincidentes tá? então esse padrão aqui ele engloba um que é bem interessante tá? ele tem aqui esse olha o padrão aqui que vai coincidir não é esse nem esse último nem esse primeiro mas passa a ser esse da da vez número 353 você coloca o argumento pi tá? essa distância pi então fica sendo vamos ler 1110 né? 1 antes 1109 tá? essa aproximação aqui de pi ela é muitíssimo boa tá? então a medida que você vai progredindo nessas razões inteiras você deve ter certas coincidências né? podendo alcançar aproximações melhores tá? como você vai então essa razão aqui de 1109 dividido 353 lá no quinquagésimo período por exemplo subtrair do pi aparece ali o erro só na quinta casa decimal tá? você pode ir aumentando tá? e tem algumas que são ocorregionamente muito boas né? uma outra aproximação é você tem o 3 o 3,14 o 22 mas você tem outra muito boa que é essa 355 sobre 113 tá? essa aproximação você deve conseguir ali olha 355 vamos desenhar desde os 340 ao 360 tudo bem? desenhando aqui você sempre deve conseguir pegando os 22 algum que coincida muito bem tá? no caso esse 355 dividido por 113 tá? a gente tá ali explorando essas aproximações que aparecem tudo bem? e também não é a única forma de chegar a esses números tá pessoal? mas essa aproximação que vocês conseguem observar né? na vez número 355 dividido por 111 vezes o pi essa aproximação olha ela já dá 13,14 15 92 tá? ou seja pra mim como disse que eu tenho na memória ela já é irreconhecível com o pi exato tá? você precisa saber a sétima casa decimal pra conseguir distinguir entre um e outro né? e mesmo essa distinção aqui na sétima casa ela é bem pequena né? 2.6 vezes 10 a menos 7 tudo bem gente? então espero que vocês tenham gostado entendido aqui essas ideias né? de olhar pra padrões geométricos tá? o nome técnico de são padrões de Moiré que vão se repetindo aqui em uma dimensão e sendo que tem uma coisa quase coincidente isso corresponde com essa aproximação racional de um número racional como pi tá? e você pode pegar essa brincadeira e reproduzir pra outros números racionais que você queira por exemplo raiz de 2 raiz de 3 raiz cúbica de 4 tá? número de Euler tá? então qualquer número irracional ele vai admitir associações aproximações racionais sucessivamente boas que vão se traduzir em padrões de Moiré que se respeitem ao longo do espaço tudo bem gente? então se você gostou desse vídeo por favor curta e compartilhe com quem você acha que pode gostar dessa curiosidade matemática vou ficando por aqui meu nome é Ivan e esse aqui é o canal Física em Nível Limpo muito obrigado